As Runs de Pokémon são uma forma incrível de reviver os clássicos de uma maneira completamente nova. Surgiram como uma maneira dos fãs reimaginarem o jogo, adicionando novas mecânicas, desafios e histórias. Desde pequenas modificações até em reinvenções completas. Essas Run Hackings nos levam para lugares onde a franquia original nunca pensou em ir. No vídeo de hoje vamos explorar sobre as Run Hackings, que revolucionaram o conceito que um jogo de Pokémon pode ser, com mecânicas tão incríveis que transformam a experiência por completo. E yo galera, firmeza aqui quem fala é o Fai, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tio Fail. E o primeiro dessa lista ficou com Pokémon Emerald Mini. Esse game, só como o nome sugere, é uma versão mini de Pokémon Emerald. Mas não é só a questão do tamanho, o jogo inteiro se transforma numa versão compacta. O seu design, tudo pequeno, parece que você tá dentro de um labirinto, cara. Cada detalhe foi reduzido, criando uma perspectiva totalmente nova para o jogador. Esse jogo é relativamente simples, mas com uma criatividade excepcional. Que vai te trazer de volta pra Owen, de um jeito que você nunca imaginou, mano. Gostou do game e quer saber mais informações sobre ele? Dá no meu site tiofail.com.br. O link vai tá aí na descrição do meu grupo do WhatsApp. Então entra lá no grupo do WhatsApp que vai tá tudo listadinho pra vocês, fechou? Ah, não esquece de seguir lá o grupo do WhatsApp pra você sempre ficar por dentro. Quando sair um hacking nova aí do mundão afora, você vai ser notificado lá, beleza? O quarto dessa lista ficou com Pokémon Multiverse Battle. Já imaginou um jogo de Pokémon onde você pode batalhar ao lado dos personagens como Digimon, Mega Man, On Punch Man, Ben 10, Marvel, DC, Naruto e muito mais? Essa run junta universos diferentes e um crossover épico, que nunca pensamos em ver em um jogo de Pokémon. Então se você sempre quis essa mistura maluca com as franquias mais favoritadas do mundo aí, essa run é pra você, mano. Sinceramente é uma mecânica bem interessante e diferente, né? Então tenho certeza que você vai se divertir bastante vendo todos os easter eggs que tem no jogo. Pokémon Mato Amipadre. Terceiro lugar dessa lista. Exatamente esse jogo que eu bato e falo e refalo aqui no canal. Mas realmente ele não poderia tá fora dessa lista porque ele tem uma das mecânicas que eu nunca vi em nenhum dos jogos de Pokémon. Na verdade toda essa lista aqui, as mecânicas são bem únicas. Essa run é voltada para maiores de 18 anos, trazendo uma mecânica inovadora. Você precisa estourar bolhas enquanto desvia delas pra não tomar dano. É muito brisa, mano. Tipo, você fica lá atirando um negócio pra cima. Tipo, tá vindo a bolinha, você taca, a bolinha explode em duas. Aí você vai e taca de novo e explode em quatro. Aí você tem que desviar das bolinhas e esquiva, esquiva. Senão você vai de longe. Parece simples, mas a dificuldade é intensa. O que torna o jogo um verdadeiro desafio. É uma combinação de habilidade e estratégia que vai levar o jogador ali a testar todos os seus limites. Agora uma informação importante. Como eu havia dito, se você quiser saber mais sobre os games que eu tô falando aqui. Sobre as características, mais informações, a história do game. Não deixe de visitar o meu site. TioFile.com.br O melhor site de hackings do mercado. Posso não ser o melhor, mas eu fingo que sou o melhor. Lá vocês não vão encontrar só os games que eu tô falando aqui. As características dele. Vocês vão encontrar um catálogo incrível. Das melhores rooms do mercado. Lembrando que o meu site é puramente pra preservação dessas artes feitas por fãs. Mas claro, a gente sempre apoia os lançamentos originais da franquia. Nunca esqueçam disso, rapaziada. E tem mais. Se vocês virarem membro do canal, vocês vão ganhar a senha do meu site. Com essa senha exclusiva, você libera todo o conteúdo do meu site sem anúncio nenhum. Além disso, os membros têm acesso a vídeos exclusivos, vídeos antecipados, emojis muito incríveis que nem o Pikachu mostrando o seu Tobin. E ainda ajuda a manter os projetos aqui do canal no ar. Então, na moral, rapaziada. Pelo menos considerem aí virar membro do canal. Pra vocês me apoiarem a continuar trazendo os melhores conteúdos de Pokémon aqui, mano. Que nem esse vídeo. Muito obrigado mesmo, gente. Só um aviso rapidinho aí pra rapaziada que já me segue. Já é inscrito aqui no canal. Eu tô fazendo um sorteio no Seja Membro aqui do canal. Quando a gente bater 30 membros aqui no canal, eu vou sortear um boneco 3D pra vocês do Poké Art. Ou, se vocês não quiserem um boneco, 150 reais no Pix. Então, só pros membros. Os 30 primeiros membros que se inscreverem, tá quase acabando. Acho que só tem mais 7 vagas. Vão entrar nesse sorteio. Lembrando que tem dois tipos de membros. O membro de 499 e o de 799. O de 799 você tem duas vezes mais chance de ganhar. Porque você ganha seu nome duas vezes ali no sorteio. Entendeu? Pra você ganhar esse prêmio e também nos apoiar aqui no crescimento do canal. Agora, continue com o vídeo aí. Já mandar um salve aqui pra rapaziada. Euler, que entrou agora, mano. Seja muito bem-vindo aos membros. Finos senhores que tá aí com a gente faz tempo. Geraldo Augusto. Gabriel. Thiago Breda. Bernardo Albernaz. Dave Oli. Moleque Monstro. Júlio Cesar. Rodolfo Scottler. Pedro Gonçalves. Anti-CLT. Guzman. E Emanuel Santos. Muito obrigado, rapaziada. Pra vocês fazerem parte dos membros, mano. Pokémon Regis Origin. O segundo dessa lista, mano. Aqui temos uma mecânica incrível de voo. Que, sinceramente, nunca vi. E nunca sonhei. Teria, tá ligado? Diferente de todos os outros jogos. Geralmente, quando a gente usa Fly. A gente vê a animação do personagem pulando em cima do Pokémon. E saindo, voando e magicamente aparecendo na cidade que a gente escolheu. Com Pokémon Regis Origin, é completamente diferente. Você sobe em cima do Pokémon e você vai controlar ele enquanto viaja por cima do mapa, mano. É muito, muito interessante e sensacional. Que te traz uma sensação de liberdade, sabe? Você pode voar pra onde você quiser. De uma forma completamente nova. Como que o criador dessa run fez isso? Eu não faço ideia. É uma edição que muda a forma que interagimos com o mundo Pokémon. E como eu falei, dá uma sensação de liberdade já mais vista. O game também vai estar aí no meu grupo do WhatsApp. E agora vamos pro último dessa lista. Foi rapidinho, mas só jogo pancada, tá? Então antes da gente chegar aqui, por favor, deixa seu like. Se inscreve no canal, mano. Pra gente bater 50k de inscritos antes do final do ano, mano. Isso é louco. Será que a gente consegue? Eu tô ansioso. Eu acho que não, mas quem sabe, né? Quem sabe? E também, rapaziada, se vocês estão vendo esse vídeo aí no comecinho. Acabou de ser lançado o vídeo. Vocês conseguem aí hypar o vídeo pra esse vídeo aparecer pra mais pessoas. É uma nova mecânica aí do YouTube. Olha aí nos comentários, perto dos comentários. Vai ter um botãozinho chamado Hypar. Você clica lá que aí vai hypar o vídeo, entendeu? Se vocês já seguem aí o canal, por favor. Vocês deviam fazer isso como um ritual, tá ligado? Vocês são fãs. E agora chegando no último, mas não menos importante. Pokémon Mu Magma. Esse título é interessante, mano. Porque você vai assumir o papel de um vilão da equipe magma. E esqueça de ser o herói bonzinho. Nessa room, você vai ver o mundo de Pokémon pelos olhos dos vilões. Oferecendo uma perspectiva totalmente diferente. Com essa mudança de lado, o jogo ganha um novo sabor. Com missões e objetivos que você jamais teria se fosse um protagonista. E aí? Não vai ficar de fora dessa aventura, né? Também, mais informações, vocês já sabem onde encontrar. Tá bom. Desse top 5 que eu trouxe aqui, qual mais chamou a atenção de vocês? Comenta aí que eu vou responder todo mundo. Na moral, eu assim, particularmente, eu acho que o Mu Magma e o Divou é muito legal, mano. Escolhe aí, rapaziada. Qual que vocês acharem mais legal? E comenta aí, na moral. Não se esquece de se inscrever no canal. E vou deixar uma recomendação pra vocês. Olha esse vídeo que tá aparecendo na tela. As zoomhackings favoritas dos youtubers de Pokémon, mano. Olha lá.